Tá vendo aquele cara boladão fumando verde Esse é o DJ Guga, porra Passa, você tá nele Esfrega, você tá nele Vai, passa, você tá nele Esfrega, você tá nele Passa, você tá nele Esfrega, você tá nele, mulher Passa, você tá Esfrega, você tá nele Passa, você tá nele Tá vendo aquele cara boladão fumando verde Tá vendo aquele cara boladão fumando verde Esse é o DJ Guga, porra Passa, você tá nele Esfrega, você tá nele Vai, passa, você tá nele Esfrega, você tá nele Passa, você tá nele Esfrega, você tá nele, mulher Passa, você tá Esfrega, você tá nele Passa, você tá nele Tá vendo aquele cara boladão fumando verde Esse é o DJ Guga, porra Passa, você tá nele Esfrega, você tá nele, vai Passa, você tá nele Esfrega, você tá nele Passa, você tá nele Esfrega, você tá nele, mulher Passa, você tá nele Esfrega, você tá nele Passa, você tá nele Tá vendo aquele cara boladão fumando verde Tá vendo aquele cara boladão fumando verde Esse é o DJ Guga, porra Passa, você tá nele Esfrega, você tá nele, vai Passa, você tá nele Esfrega, você tá nele Passa, você tá nele Esfrega, você tá nele, vai Passa, você tá nele Esfrega, você tá nele Mas você tá ali